... em ginástica, então, realmente quando ela fala que vai ser menos, provavelmente vai ser. Aí a Halukouana Raidu, da Romênia, quarta atleta a saltar. Vai aparecer o número do salto ali, né? Vamos ver se é o mesmo salto. Não, agora mudou. Agora mudou um pouquinho. É um salto bem mais difícil, é um grau de dificuldade muito superior. Enquanto todas as outras ginásticas realizaram apenas uma pirueta, na segunda fase ela realizou duas piruetas. Então, o grau de dificuldade já é bem mais alto. Você observa ali, depois que ela toca no cavalo, ela faz duas piruetas. Ela tem uma execução um pouco inferior durante as duas piruetas. Você vê que ela cruza as pernas, ó. E quando ela chega no solo, ela chega ainda girando um pouco. Veja agora como ela tem as pernas ali, ó, cruzadas. Ela chega ainda girando, ela dá um passo largo para o lado. E esses descontos vão acontecer mais.